Bom, vocês chegaram a essa conclusão com base em exames, né? Exatamente, após toda análise do material biológico encontrado, dos fragmentos ósseos, a perícia antropológica e de odontologia legal de Goiânia, foi capaz de definir que a identidade realmente se trata da dona Romilda. A partir de confrontos com exames anteriores que ela realizou e outros meios científicos, foi identificada e a família já comunicada a respeito, já realizou inclusive o sepultamento da senhora Romilda. Agora, delegado, o local que ela foi encontrado já tinha sido visitado durante as buscas ou as ossadas foram encontradas no local onde vocês não tinham conseguido acesso ainda? O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, eles trabalham de forma técnica com as informações que a gente tinha, passadas pelos familiares, passadas pelos funcionários da fazenda, ou seja, o último ponto que ela foi encontrada, foi vista, né? E qual o possível destino que ela teria. Ali é preciso dizer que é uma região, uma geografia bastante acidentada, né? Com muitas grotas e a possibilidade maior de encontrá-la com vida seria naquela região. Então, foi delimitado um perímetro de busca onde teríamos mais chances de encontrar a dona Romilda ainda com vida. E ela foi encontrar, a ossada foi encontrada longe desse perímetro de buscas? Exatamente. Essa ossada, ela foi encontrada numa localização oposta às buscas. Havia até a possibilidade dela ter acessado a rodovia. Daí, então, que nós pedimos à população, com a ajuda de vocês, eventualmente alguém que tenha passado, transitado, algum turista pela rodovia e visto pela união. Mas, de fato, ela tomou um sentido oposto, né? O que realmente acabou dificultando as buscas naquele momento. Agora, pela situação da... Claro, a ossada vai ficar mais complicado disso, mas foi possível responder. Ela morreu porque caiu em algum penhasco, algum despenhadeiro? Ela talvez tenha sido atropelada? Ela morreu em função de quê, delegado? A perícia foi realizada e também respondeu a algumas quesitações. Todo o fragmento ósseo foi analisado e não se observou nenhum vestígio de violência. Nenhum indício de que ela tenha sofrido algum crime. No relatório, no laudo pericial, eles informaram que é possível que ela tenha falecido por inanição, desidratação ou alguma outra típica causa de pessoa que está desorientada e sem alguma fonte material, sem algum alimento ou água, por exemplo. Tchau, tchau. Tchau.